Olá, meus irmãos! Saravá, que a Paz do Celeste esteja com todos vocês. Estamos começando mais um Estação Banda. E hoje para falar sobre médium de transporte. Mas a gente vai começar dando o nosso boa noite para a Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. O Rodrigo está rindo, não sei do quê. E está frio, está todo mundo com frio aqui. Mas bora para mais um programa. E dá o nosso boa noite ao Rodrigo Ressuti. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pai Léo e Priscila. Com frio a gente começa a dar risada para esquentar. Eu adoro frio, só que não. Mas estamos aí, né? Saudades. Em breve, novidades. Já direto do estúdio do Saravá. Ficaremos mais chique fazendo esse programa. Melhores microfones. Assim, o Pai Léo é doente por esse programa. Então ele convocou todo mundo para vir fazer esse programa. E a gente está aqui, em nome de todo mundo. E fazendo essa sombanda com muita vontade. Boa noite a todos. Bom, acho que a gente já pode começar. Lembrando, aqui embaixo você encontra os links dos nossos cursos. O Hotmart, o curso de Exu. O Chakras na Umbanda. O livro Seisala, a Prisão da Alma. Que o Rodrigo, no final hoje, vai explicar como ele gostou do livro. Que ele leu inteiro. Até a página 60. Está indo. Mas é bom, hein? Vai ler, gente. Vale a pena. Aliás, vai ter um sorteio, hein? No Umbanda de Consciência, vai ter um sorteio do livro do Pai Léo, hein? Com autógrafo e tudo, hein? Olha, a gente não estava nem sabendo dessa. Acabou de dar na caixola dele. É isso aí. Mas é isso. Vamos começar, então, falando, Priscila, da questão de... Hoje eu não vou falar quase nada, porque eu não vou falar de uma realidade minha. Porque eu não sou médio de transporte. Você é médio de transporte. Rodrigo, você é médio de transporte. Também. Então, hoje, eu só vou ouvir vocês falando. Obrigado, Pai Léo. É semana que vem. Valeu. Pode perguntar, né? Porque eu não sei da realidade. Primeiro, conceitualmente, o que é ser médio de transporte? Pode falar, Rodriguinho. Médio de transporte, normalmente, você vai ouvir duas definições, né? Porque os antigos falavam médio de puxada, ou mesmo médio... O termo médio de transporte vem muito do espiritismo, né? Do kardecismo. Porém, esse termo também não é o mesmo que é utilizado na Umbanda, né? Se você for pegar a definição kardecista, espiritualista, espírito, Então, o médio de transporte, na visão deles, é aquele médium que tem uma capacidade física, de efeito físico. São aqueles médiums antigos que transmutavam elementos no algodão, ou aqueles médiums que, às vezes, trabalhavam com um copinho d'água e transmutavam alguma coisa naquela água. Elemento no algodão é aquela do Padre Quevedo? Tem uma senhora que, até hoje, ela é meia conhecida, mas, antigamente, tinha muito, né? Na palha, aliás... Mas essa o Padre Quevedo pode descobrir, porque era mentira. É, não, mas é uma outra senhora também que faz. Assim, hoje em dia, é tudo muito complicado, porque a gente está falando de mediunidades de antigamente. Vou dar um exemplo da minha família. O meu tio passou por um caso de um médium de transporte. E a história é curta, mas é interessante. Na década de 60, 50 ou 60, um tio da nossa família, ele tinha prestado um concurso para entrar nos Correios. E ele e dois amigos. E aí, os dois amigos chamaram ele para ir num senhor que atendia, bem benzedeiro. Era um feiticeiro mesmo, o homem tinha os conhecimentos das ervas. O feiticeiro no sentido positivo da palavra, não pejorativo. E foram lá de curiosidade perguntar se eles... Porque ele também olhava na burra da vela, ele olhava no copo d'água, se eles iam passar. Nesse meio tempo, o meu avô, o meu bisavô, que era o avô dele, estava muito doente de cama. E aí o homem chegou e falou assim, não perde nem o tempo, ele falou. Vocês dois não vão passar, você vai passar, que era o meu tio. Você vai trabalhar até o final da sua vida nos Correios, mas você veio aqui por outro motivo, que você nem sabe. O seu pai está na cama, assim, 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 assado. Ele descreveu o meu bisavô. E tinha um trabalho feito. E ele... Uma parte do trabalho foi desfeito nesse trabalho de transporte. Então, estava na boca de um sapo, negócio feio. Depois ele tirou o negócio e ele mandou no local desenterrar o sapo e o sapo estava lá. Então, assim, médium de transporte. Então, de efeito físico, né? Agora, na Umbanda, a gente chama o médium de transporte aquele médium que tem a capacidade de atrair para o seu campo áurico entidades. Entidades sofredoras ou mesmo quiumbas, né? Tanto espíritos perdidos como espíritos que às vezes são retirados de cima de pessoas, né? E aí é chamado de transporte por isso. Sai do campo da pessoa para atrair para o campo magnético do médium, que está amparado pelos seus guias, mas ele faz uma ponte onde ele consegue desacoplar. É o que a gente chama de choque anímico. Retira-se da pessoa obsediada e vem para o médium fazer esse trabalho, que é de resgate, de encaminhamento, algumas vezes de retirada mesmo, porque nem todo espírito quer ir embora. E por aí vai. Resumidamente, é isso, né? Antigamente tinha muito isso, né? Que o Rodrigo relatou. Porque eu tenho memória de quando eu era criança da minha mãe também em terreiro e aí falarem, ó, abre o seu, rasga o seu travesseiro que lá tem um trabalho, tem um negocinho assim, assim, assim. Meu pai teve empresa, então meu pai era muito alvo de trabalhos, né? De pessoas negativas. Então, assim, eu tenho vários, sei lá, memórias de quando eu era criança de coisas, assim, feitas de transporte mesmo. Aí minha mãe abriu esse travesseiro e lá tinha um vuduzinho dentro do travesseiro dela mesmo. Mas eu não entendi uma coisa, vocês me perdoem. O que isso tem a ver com o transporte? É o médio de transporte que consegue visualizar isso? É isso? Ou ele consegue transportar o trabalho fazendo uma cópia ectoplasmática? Eu acho que ele faz os dois, né? Porque, a princípio, eu acredito que esse tipo, do caso do meu avô e do caso do pai da Priscila, são médiums que têm o dom da clarividência e também médiums de transporte, porque ele viu o local e trouxe. Mas médium de transporte é a mesma coisa que médium de efeito físico? Se for nessa visão espiritualista, sim. Na Umbanda, a gente não vai chamar esse médium... Porque, hoje em dia, é raro, né? Mudou muito isso. Mas, assim, eu nem sei... Eu conheço, por exemplo, médiums de efeito físico que não são médiums de transporte. Sim, sim. Porque, no caso do transporte, de espíritos, mas sim de elementos. Mas eu não sei na Umbanda como é chamado esse tipo de médium. Existe algum nome na Umbanda popular para esse médium que transmuta elementos de um lugar para o outro? Não. É porque eu acho que a Umbanda, nesse aspecto, acho que a Umbanda é muito privada, né? Nesse sentido. Porque a Umbanda, a gente fala assim, a realidade do Divina Luz e de alguns outros terreiros não é a realidade da maioria dos terreiros. A maioria dos terreiros é só botar o santo em terra e vai que vai, né? Não são todas as casas que têm um trabalho de psicografia, de pintura, ou até mesmo um trabalho... Por exemplo, eu estava conversando que eu tive uma visita esses dias atrás de um ex-logan da casa, e a gente estava falando que nós temos um ritual de trabalho de resgate de sofredor. E a maioria dos terreiros não tem esse trabalho. A maioria dos terreiros a desobsessão é aquilo. O espírito puxa, fica estrebuchando no chão, o Exu dá três jogadas de água na cabeça e sai daqui do corpo que não é ter. Isso quando não tem aquele teatro, né? De horas de negociação. Eu vou, não vou, você não manda em mim. Eu acho isso desgastante e desnecessário, né? Agora, por exemplo, me recordei uma coisa. Também tem um tipo de mediunidade, e eu já passei por isso também, de às vezes... Tem médiuns que descarregam o trabalho durante a própria gira. Isso é um médium de transporte. É um médium de transporte. Por exemplo, eu tinha um... Tenho, porque ele ainda trabalha, mas eu não tenho mais contato com ele. Mas a cada, tipo, meia hora, 30, 40 minutos, ele tinha que urinar. Eu já tive casos de, por exemplo, de sentir uma ânsia de vômito fora do normal, e saiu algo que não tinha nada a ver com o que eu tinha colocado, alimentado antes. Ou sai por baixo também. Também. Também diarreia, tudo sabe. De repente dá uma diarreia incorporada que você tem que desincorporar e sair correndo. Eu já vi médiuns gorfando com um pouco de sangue. Entendeu? Eu já vi coisas assustadoras que você fala, meu, essa pedra. É uma materialização. Exato. Então, quer dizer, foi lá para o aparelho gástrico da pessoa e teve que botar para fora. Então, tem muitos efeitos, né? É porque a maioria desses trabalhos dentro dos terreiros, que é isso que está falando, né? Às vezes, são mais teatros do que realmente algo ali, né? Às vezes, é muito mais do médium, né? Colocando aquela... mais teatral, né? Que demora horas para doutrinar e a gente sabe que não demora. Até porque o espírito que ele se apresenta ali, ele já passou por uma pequena doutrinação para ele estar ali falando, né? Ele não entrou ali por acaso. Então, a gente sabe que existe isso, né? Por isso que existem os guardas, né? Da frente de todo o centro, de todo o terreiro que existem, né? Nenhum espírito adentra um terreiro sem a sua permissão, né? Aliás, o Tambores de Angola é um ótimo livro para explicar isso, né? Do Robson Pinheiro. Tem vários... Aquele do Pai Felipe que eu sempre falo também que é ótimo. Sobre o céu de Aruanda. É, sobre o céu de Aruanda também. Ele fala muito sobre isso, né? Quantos anos, às vezes, o espírito não demora para entrar naquele local santo e ser ajudado, né? Então... E às vezes, ele já está sendo ajudado há um tempo. É, então... Só assiste os mensageiros dois também que falam disso, né? Então, as pessoas precisam sair um pouco disso, né? Infelizmente, a gente vê e quando as pessoas perguntam isso no nosso terreiro e a gente fala não, os trabalhos são assim ou às vezes a pessoa nem vê o trabalho, né? É feito depois, né? Porque é todo um cuidado até mesmo psicologicamente para a pessoa que está obsediada ou passando por algum problema ali com o espírito sofredor e alguma coisa porque é um trabalho que pode atingir o mental daquela pessoa dependendo do que o espírito pode falar ali no momento. Então, você tem que zelar por isso, né? Você não tem que... Ai, a pessoa precisa ver para ela ter a certeza que o espírito não está mais lá, né? Casos e casos isso, né? Mas eu acho que uma casa ela pode se preparar de uma forma diferente e fazer esses trabalhos com mais responsabilidade e ter médios preparados para isso até porque se você não está preparado para um tipo de puxada, né? Vamos dizer assim você sai desequilibrado, né? É muito perigoso energeticamente falando o médio precisa estar assim equilibrado precisa estar ciente de tudo que está acontecendo ali tomar um banho de erva estar com a sua mente aberta para receber é um dos trabalhos que eu mais gosto acho que quando a pessoa é um médio de transporte ele tem esse amor esse carinho para esse trabalho eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho de doutrinação de transporte porque é uma forma que a gente se sente útil, né? ali você vem de um espírito sendo liberto um espírito entendendo o que fez da passagem um espírito saindo daquelas amarguras daquelas mágoas daquele ódio, né? e se libertando e indo para um local de luz então é um trabalho que é um grande estudo né? mas lógico quando você faz isso com uma doutrina quando você faz isso com respeito, né? e não como a gente vê aí às vezes a gente vê vídeos aí que pelo amor de Deus, né? e tem dois pontos importantes nisso, né? que a Maria Priscila falou porque por exemplo o vício da assistência, né? porque tem assistência que começa a ficar viciada ah, hoje não caiu ninguém no atendimento eu já passei por um terreiro que tinha criado esse vício ah, hoje não caiu ninguém eu estou carregada como que não caiu ninguém aqui? a pessoa parece que vai torcendo pra ter obsessores porque se não cair ninguém o médium era fraco hoje não caiu ninguém eu sei que tem gente aqui comigo a pessoa parece e tem médium que escolhe só médium que puxa, né? que puxa eu presenciava às vezes o mesmo médium caindo cinco, seis vezes pra mesma pessoa eu falava que é tem uma rebelião aqui dentro mas aí você chegou numa pergunta que eu ia fazer tem muita gente que acha que o médium de transporte é o famoso elevador de Aruanda é o médium que tem que ficar puxando que toda hora incorpora o obsessor que não tem firmeza eu acho que as pessoas confundem muito isso ah, o cara fica toda hora puxando então ele não tem firmeza ele não tem isso ele é meio goiaba das ideias o médium de transporte ele tem que ser o elevador de Aruanda ou ele não tem que ser esse elevador? se ele for elevador de Aruanda ele vai acabar mistificando por ele mesmo porque tem uma hora que ele vai sentir tudo tem uma hora que ele também não vai ter mais não tem não tem existe um limite um limite energético do médium ninguém é super homem dependendo do espírito que você pega acabou a gira até porque quando você trabalha no até porque quando você trabalha no você está num trabalho desse de doutrinação que é um trabalho pelo menos na nossa casa nós temos você tem uma pausa existe uma pausa ali para que o médium se recomponha de tal energia e ele receba uma nova energia então geralmente nós estamos em grupos então eu recebi agora depois vai o Rodrigo então eu tenho esse tempo de descanso energético para recompor com água que a gente tem esses elementos e depois o médium dá essa para quem é o médium mais antigo eu falo por mim se eu ficar ali num trabalho que eu estou preparada para aquilo eu não demoro muito para conseguir uma conexão com outro espírito que precisa ser ajudado mas isso é o tempo é a prática que você tem é o preparo que você tem e até mesmo por eu ser uma médium de transporte mas assim uma coisa que é mito que as pessoas falam é o médium de transporte então ele vai viver carregado ele vai viver com uma energia negativa isso é mito senão eu ficaria louco porque queria ser médium de transporte até porque todo lugar você está aberto a receber energias negativas seja na rua seja na tua casa seja você bater o dedinho na cama e você xingar você se abriu a uma energia negativa que a partir do momento que você plasma alguma coisa você sabe que você abriu o seu corpo inteiro para uma coisa negativa se tiver um espírito ali ele vai grudar a gente sabe isso só que se eu não me conectar a isso e mudar a minha energia não vai me pegar tanto que um dia por exemplo a gente trabalha uma sexta por mês com esse tipo de trabalho de doutrinação a gente sabe que os espíritos estão sendo preparados para aquilo para aquele trabalho eles não vão ficar grudados em mim um mês inteiro lá porque eles sabem que eu vou ser a médium que vai receber me leva me leva porque existe todo um trabalho existe toda uma guarda espiritual com esses espíritos preparando esses espíritos para aí sim eles tenham a permissão de estar ali é igual um trabalho de psicografia são trabalhos diferentes porém os espíritos também são preparados para eles estarem ali aquele dia se comunicando com aqueles médiums e aí eu vou fazer uma crítica já é um momento pinga-fogo mas eu acho que é importante hoje como infelizmente falar a palavra às vezes kardecismo livro dos médiums agora virou um motivo pejorativo você falou de kardecismo você falou de uma literatura de doutrinação parece que é proibido falar isso na Umbanda agora por exemplo eu sem nenhum tipo de influência de internet ou de qualquer tipo de lacração eu vivi uma Umbanda da década de 90 que já existia desde a década de pelo menos 70 para 80 que a minha primeira mãe de Santa já era idosa e ela vem de um terreiro antigo aonde ninguém tinha influência de internet ninguém nem acho que tinha lido o livro dos espíritos porque os mais antigos também não tinham muito disso e eu via preto velho ali no toco doutrinando ó fio tá vendo que você não tá pegando ó tenta pegar ó é o corpo do outro fio aquele jeito de preto velho mas existe uma doutrinação eu fico me colocando da seguinte forma parece que hoje em dia falar doutrinação ajudar importante eu tô falando de espíritos perdidos egunza eu não tô falando de quiumba que às vezes não tem conversa que vai ser levada eu tô falando de espíritos perdidos sofredores sofredores muito ligado à linha de almas então você vai encontrar isso muito com preto velho muito com boiadeiro muito com baiano com alguns marinheiros entendeu o caboclo já ele não vai entrar nessa doutrinação o caboclo ele é mais dinâmico mas se você pegar mais essas entidades que estão ligadas aí com a parte de alma nessa parte de resgate eu cresci a minha vida vendo esses espíritos e parece que hoje se um preto velho sentar ou pedir para um filho acender uma vela e fazer uma oração ah não você já está misturando isso na Umbanda como que não é Umbanda Umbanda nasceu lidando com ancestralidade e ancestralidade tem espírito que vai direto e tem espírito que fica preso então quer dizer que agora é proibido você dar uma boa palavra ah não você está fazendo um momento não não estou fazendo um momento cardeciso estou prestando um socorro energético para o espírito que não sabe nem onde está se vale o conselho para o encarnado porque não vale o conselho para o desencarnado que precisa de uma ajuda então é uma crítica que eu faço ah mas isso é uma prática cardecista é uma prática da espiritualidade é o que você falou existem centros de Umbanda e templos de Umbanda que eu estou passando pelo cardecismo e fazem o mesmo trabalho pois é por uma questão de doutrinação de entendimento da própria espiritualidade você pega eu acho que um desses momentos que eu acho mais bonito é do próprio filme do Divaldo Franco quando ele vai no centro e aí tem uma senhorinha ali e é a maior doutrinadora de lá ela doutrina doutrina e aí ela pega acho que ela dá o livro dos espíritos para ele e aí descobre que ela é analfabeta ela nunca leu o livro dos espíritos ela nunca nem leu não é eu ler o livro é o entendimento da espiritualidade ele vai além dessa literatura a espiritualidade ela vai trazer esse ensinamento até porque se você a gente fala muito sobre isso por exemplo alguém caiu na tua frente ali com o espírito como que você vai doutrinar você sabe doutrinar você sabe conversar com esses espíritos vamos usar a palavra conversar com todo respeito e uma crítica com todo muito médium novo hoje não sabe fazer isso de tipo os primeiros trabalhos dos cambones na casa que eu trabalhava eu falava assim vai lá vai lá do lado pega a vela fica com a mão estendida e vai conversar com aquele espírito o guia vai te ajudar o nosso trabalho de cambone era aprender a rezar por aquela alma não sabe o que falar reza uma ave maria um pai nosso até o médium sair do transe era e aí aos poucos começa meu irmão abra as mãos meu irmão minha irmã abra as mãos você tá vendo onde você tá olha pra esse corpo olha pra esse ambiente você não faz mais parte ah eu tô com dor as espíritas lá não tem mais dor veja o seu corpo olhe pra esses irmãos aqui ao seu lado olhe pra esse preto velho não importa a roupagem fluídica olhe pra esses espíritos que estão aqui querendo te ajudar segue essa luz segue essa oração olha presta atenção nessa chama a gente pedia pra entidade pra pessoa incorporada olha pra essa chama meu irmão abre os olhos aí a gente falava médium firma a cabeça abre os olhos desse irmão era uma doutrinação ativa aquilo pro Cambone era uma puta de uma aula se você chegar hoje em dia pra algum irmão e uma dela não sou cardecista não vou direcionar ignorância então não sabe lidar com um espírito perdido ali que precisa de ajuda e se fosse ele isso era uma coisa que minha mãe de santo falava desde um trabalho de um egum de um espírito perdido até mesmo o quiumba sempre foi ensinado respeito mesmo quando vinha um quiumba ali salve a banda meu irmão seja respeitado a gente tá te respeitando respeite esse nunca de forma pejorativa agora se você é o desencarnado chega um médium de branco e não sabe nem o que falar ou manda subir manda embora e aí sabe eu acho que essa umbanda antiga que tá se pernendo tem que respeitar o sofredor de hoje que pode ser nós amanhã exatamente então por exemplo essa umbanda antiga que era uma umbanda raiz de respeitar parece que ela tá ficando dinâmica num três estralhinhos espírito só não é assim porque na verdade as pessoas hoje elas tão colocando isso essa umbanda antiga que a gente relata que todos aqui tiveram um país de santo mais velhos que hoje são idosos e tudo mais ou já morreram e que tiveram essa bagagem nossos pais são idosos a dona Márcia não estou falando de pais que já foram que tiveram essa bagagem antiga muito sem estudo sem ler e com essa bagagem que a gente tinha e aprendia na prática totalmente na prática e que hoje a gente vê por causa que hoje a gente tem internet hoje a gente tem pessoas que falam que distorcem o que é isso que maltratam e aí depois as pessoas criticam os vídeos dos evangélicos que falam olha está tratando um eixo assim a gente não vê as vezes coisas piores dentro de terreiros de umbanda que maltratam um espírito que independente se ele é um obsessor se ele é um soufletor que seja ele é um espírito ele é uma energia que precisa de respeito para ele receber a luz e o entendimento do que ele está fazendo seja ele um espírito perdido ou um espírito que sabe o que ele está fazendo vocês usam muito o termo acolhimento o acolhimento começa com as pessoas encarnadas e uma das coisas que eu falo isso muito nas minhas aulas de desenvolvimento é isso o primeiro passo para você ser um bom médio é aprender a acolher o próximo seja ele vivo ou ele já desencarnado você precisa receber um espírito você precisa entender de repente acontecer alguma coisa você ter a calma e entender ali até o momento de chegar alguém que vai saber lidar com aquela coisa é que no nosso centro não acontece isso porque a gente não tem essa doutrina de assistência caindo a gente não tem essa doutrina e é uma coisa que a gente deixa muito claro se alguém faz isso às vezes vai a primeira vez no terreiro tem um médio próprio o nosso terreiro trabalha com cordas então tem ali um grau iniciático ali que o médio ele sabe exatamente como lidar com esse caso então ele vai conversar com a pessoa e não sei o que lá e a pessoa vai entender que ali o nosso terreiro não tem essa você vai no nosso terreiro quem frequenta não vai ver essas cenas de pessoas caindo e tudo mais em giras até em giras de Exu baiano enfim não tem isso é o médio mais antigo pelo menos os mais antigos conseguem caminhar pela na verdade uma boa parte dos médios faz muito muito transporte sem precisar passar pelo corpo isso era muito normal por exemplo é uma prática minha que eu sempre tive principalmente o vô sempre foi o pai Benedito sempre foi uma entidade muito de trabalhar com essa parte de puxada às vezes mesmo no atendimento na gira de direita ele estava trabalhando mas às vezes ele via que tinha um rabo de encruza não era aqueles trabalhos mandados mas normalmente o que ele fazia ele tirava todas as guias ele punha na minha perna esquerda e é como se ele desincorporasse desse um toque e voltasse e cada médium tem um jeito e tem médium que às vezes trabalha a gira inteira e vários foram passados nem pelo pelo trânsito em si do médium da entidade vai aprendendo cada um trabalha em jeito puxou meio que ali paralelo você não sentiu nada por mais que você é médium eu pelo menos falo por mim às vezes eu sou eu percebo mas a entidade está fazendo o trabalho dela ela está ela está trabalhando ali no seu no jeito dela o jeito dela na energia dela então por isso que não precisa e às vezes isso acontece até mesmo com o passe a minha entidade ela tem muito disso geralmente elas nem passam elas não dão passe ou não passam para o passe que tem médium específico para passe porque às vezes ela está ali aconteceu agora nessa semana com uma pessoa que passou teve uns que ela passou para o passe e teve outros que ela falou não a espiritualidade já te deu passe ela já viu que tinha ali um espírito que às vezes era um espírito da guarda daquela pessoa que já tinha dado passe então por isso que quando a gente fala da mediunidade você tem que confiar muito ali você tem um desenvolvimento muito certo muito sério ali porque aí você consegue lá incorporado você consegue identificar essas coisas com a entidade principalmente quando a entidade do dia a dia preto velho caboclo que vem sempre você começa a identificar como que é a forma de trabalho e tudo mais e a mesma coisa no transporte sempre que vai ter uma entidade à frente desses trabalhos para o médium que vai estar na guarda do médium que vai estar explicando que vai estar auxiliando a gente fez recentemente o trabalho de doutrinação na nossa casa e aí a primeira parte eu fiz as puxadas e depois eu passaria para a doutrinação e aí passaria para uma entidade fazer a doutrinação e aí eu falei pai João não pai eu quero doutrinar eu mesmo não vou trazer nenhuma entidade e porque é a forma que eu acho e a forma que eu gosto porque para mim é uma grande lição lógico a entidade eu estaria tendo uma lição eu estaria ouvindo sim mas eu acho então eu queria vivenciar eu já tinha feito outras vezes eu mesmo mas de ajudar aquele espírito para mim era a minha energia que tinha que estar ali e eu acho mais difícil doutrinar do que ser médio de transporte porque o médio de transporte querendo ou não ele está ali ele só está vivenciando ele está externizando o que ele está sentindo agora por isso que eu falo que o desenvolvimento mediúnico ele não passa só pela capacidade de incorporar incorporar é fácil agora pega um médio desse e fala assim vai lá doutrina aquele espírito e às vezes tem aquelas conversas de espírito que ficam lá não vou eu não vou o que eu estou fazendo aqui não é que você está lá para convencer ninguém mas se você não tiver minimamente entendimento do que você está fazendo ali sentado o próprio espírito acaba te obsediando porque por exemplo ele vai começar a entrar na tua energia ele fala assim você está falando o que para eu ir embora nem você confia em você e eu já vi as vezes coisas assim médio arrogante que chega e vai embora por bem ou por mal e aí o obsessor está lá mas você vê que às vezes é um tem uma certa influência não pega às vezes um chefe mas um espírito que não é só aquele rabo de cruza o espírito vira e fala assim quem é você com todos esses medos que você tem você não confia nem em você ele ainda não vem quebrou eu tive um caso e eu presenciei eu era novo eu só acompanhava ali mas teve um médium que estava com o Exu e virou para um obsessor que estava sendo trabalhado lá no centro lá da Dona Marte e ele virou e ele falou assim você vai embora e ele medionizado com o Exu você vai embora se não vou chamar a mãe da casa aí o obsessor virou para esse médium e falou assim que vergonha seu Exu do seu aparelho falou seu aparelho ainda tira um barato ainda falou assim tem que chamar a mãe da casa o senhor não pode resolver pelo senhor no meu caso quebrou o médium tipo assim não tem nem coitado do Exu que está com esse médium medroso aí do lado então quer dizer mas aí para doutrinar não é que você tem que ser um super herói mas é aquilo que o pai Léo falou lá no livro tem que ter um raciocínio do Divaldo e outra a moral né se você é um médium picareta se você é uma pessoa que não tem moral se você é um cara que usa da religião se você é um cara que está cheio de ego até o telhado que moral que você tem para pelo menos encaminhar o Espírito porque claro ninguém vai estar cheio de poderes de perfeição ninguém é perfeito mas se você estiver lá de coração falando palavras verdadeiras e não querendo aparecer para uma plateia ou para mostrar para os outros o Espírito entra na plateia até mesmo vários Espíritos deixam muito claro que isso falando de encardecismo está até na explicação da própria FEB de que as desobsessões e doutrinações devem ser feitas sem a presença de assistência para que não haja palco para nada disso e eu ia falar que assim cada desobsessão e cada resgate é muito único eu lembro de uma vez um Espírito é particular é particular daquele grupo que está fazendo ali e não existe uma receita pronta eu ia falar de um dia que nós estávamos fazendo uma desobsessão e tinha um Espírito e estava sendo doutrinado na casa de Exu e o Espírito estava demorando para sair e eu nem sabia que estava tendo a doutrinação eu estava no outro lugar no terreiro incorporado com o Pena Amarela com o Pajé e aí o Pajé estava fazendo um trabalho de cirurgia espiritual e de repente ele parou a cirurgia espiritual pediu para a autentidade continuar ele foi até a casa de Exu ele não é de entrar na casa de Exu ele entrou na casa de Exu o Espírito estava ali incorporado no médium ele pediu que todo mundo se afastasse e ele não falou nada ele simplesmente deu um abraço naquela hora o Espírito caiu no pranto e o Espírito falou assim faz tanto tempo que eu não sinto o que é isso faz tempo que eu não sinto alguém que me ame o Espírito foi resgatado sem uma palavra pois é apenas com um gesto pois é então eu acho que às vezes falta esse entendimento para que a gente entenda lógico que ninguém vai ficar puxando o Espírito obsessor não é isso mas eu acho que falta a gente entender que aquele Espírito que está ali perdido falta muita sobra muita coisa sobra ira sobra falta o amor mas falta o amor muitas vezes o que ele precisa é apenas isso eu nunca esqueço sempre quando a gente fala de transporte eu sempre vou lembrar do Glauco numa live que o Glauco o nosso irmão que também trabalha na Umbanda não sei o que que a gente falou do tema e que a gente falava pô mas o Espírito às vezes ele é demoníaco ele é trevoso ele fala assim mas um Espírito sempre tem uma mãe mas então normalmente quando acontece rebelião quem que a polícia leva a mãe que é um ponto vulnerável daquele Espírito porque por mais que porque é quem ama por mais a gente está hoje muito aqui em banda que nem está de novo muito ativa nas mídias mas assim você tem Espíritos que estão totalmente desligados da realidade já são seres abissais só que esses esses estão num profundo esse mas mesmo esses eu acho que tem mãe não acredito mas assim esses nem o médium consegue acessar está num grau agora o que a gente chama de rabo de encruza que são esses escravos mas mesmo Espíritos que já tem uma certa caminhada quantas vezes eu não vi Espírito mediunizado ali incorporado por médiums de total relevância e esse que uma a gente fala de uma forma pejorativa ele é um Espírito fazendo maldade mas eu já vi Espírito virando assim estou cansado não aguento mais assim eu sei que eu não sou digno ele ainda fala não estou pedindo mas assim tem como negociar ele usando uma realidade eu não aguento mais porque assim o Espírito cansa porque se todo Espírito fosse para uma seara da parte trevosa até o final esse Deus seria falho até porque então teria uma legião hoje de Espíritos que não teria mais como recuperar e eu não acredito num Deus imperfeito não estou sendo aqui extremamente católico evangélico ou um espiritualista lunático mas assim a criação não é falha e eu acho que todo ser é essencialmente bom sim o Tim Maia falava muito isso o ser é maravilhoso o que estraga ele é ao longo do tempo o próprio Descartes na filosofia fala muito disso o ser nasce bom e se corrompe através da sociedade e espiritualmente também é uma sociedade eu não acredito que exista algum ser essencialmente ruim não não mas quando acontece isso eu participo de doutrinações lá no centro que eu participo e quando acontece isso e mesmo quando a gente tem aula sobre isso né é esses Espíritos eles falam que o doutrinador ele tem que levar ele para uma parte mais pura que ele teve que geralmente é quando é criança né então geralmente na conversa quando percebe que são Espíritos muito que estão lá muito lá embaixo que não tem mais sentimento por ninguém né eles levam por algumas memórias e quando você está e já aconteceu isso comigo lá nas doutrinações você começa a sentir né aquela energia e ter visões daquela então ele começa a levar por exemplo ah você está vendo aqui você está num parque e aí tinha tal fulano fulano do seu lado aí o doutrinador ele está totalmente né é emerso entrou mesmo na história daquele Espírito né entrou na tela mental daquele Espírito e aí e aí eles vão criando essas telas mentais no Espírito e aí o Espírito se abre ele tem aquele momento de de lucidez né e aí de repente eles colocam lá você teve coisa boa lá dentro e aí ele e aí você percebe que o Espírito ele se transforma naquele momento é uma coisa para quem quem está ali recebendo o Espírito e ver essa transformação é algo assim surreal né então recentemente eu participei de uma lá e até conversei com quem estava fazendo né que lá a gente trabalha em duplas e ele falou nossa a forma de como como ele chegou e a forma que ele foi embora né até meu corpo né ele estava abaixado em alguma coisa assim de repente ele levantou você viu que ele criou força sim para ele conseguir sair daquele buraco né era um Espírito que ele se mostrava dentro de um buraco uma coisa escura assim ele não via nada assim era uma coisa bem e aí ele foi levando ele para essas para essas coisas mentais aí e o Espírito se abriu porque a gente tenta imaginar a realidade né por exemplo né não vamos muito longe né por exemplo vai vamos pegar pessoas que tem problemas psicológicos sérios no espaço da vida vai que nem por exemplo eu sempre falo né terapia é uma coisa que é importante para todo mundo né eu também já fiz se preciso até voltar a fazer porque é interessante mas por exemplo você pega um Espírito pelo menos o seu pinga-fogo sempre fala uma coisa que quando o Espírito está desencarnado ele usa o termo 77 porque ele fala que 7 é plural na espiritualidade potencializado ele fala assim mas se você é bom você é 77 vezes bom no astral se você é ruim você é 77 vezes ruim porque aquilo fica visceral então por exemplo um Espírito que numa certa parte da caminhada teve amor e tal e no momento da vida dele teve essa ruptura seja por um trauma de infância tem gente que já cresce com pais que são seus inimigos você imagina ele desencarna com aquele ódio visceral é claro que ele não vai receber amor do dia para a noite mas se ele tiver alguém sintonizado num trabalho sério ele vai conseguir né entrar nessa energia porque senão aí parece aquela coisa utópica mas a gente volta às palavras de Jesus mesmo né e aí não é querendo ser católico nada disso mas é o ágape né daquele amor verdadeiro se não for pelo amor nenhum Espírito vai se transformar não é que uma questão lúdica romântica ai que bonito mas é uma realidade um Espírito que está no seu mais profundo e tenebroso momento pessoal tem outra forma de se resgatar porque se você aprisiona esse Espírito e o retira de um certo ponto ele continua sendo um Espírito odioso preso em algum lugar entendeu eu acho que é só com amor que você reconstrói então amor com amor se paga amor com amor então olha a responsabilidade aí é que a gente volta pelo trabalho mediúnico e aí que a gente fala o quanto que é importante o médium ter seriedade fazer parte de uma corrente ter conhecimento porque tem gente que às vezes brinca com energias que não sabe com quem está brincando tem Espírito que nunca conheceu o amor conheceu o amor e aí você vê um cara arrogante vestidinho de branco falando não em nome de Deus eu te chamo nem você eu honra a Deus então mas aí tem Espírito eu já tive isso né eu já tive várias experiências ligadas a transporte e já teve Espírito que ele fala mas eu não tenho amor eu nunca tive amor da minha família tipo era um Espírito totalmente largado no mundo morreu sei lá como e aí ele falava assim quem é você para me amar porque nem minha mãe meu pai me amava ele não tinha o amor da mãe e do pai então assim como você vai mostrar para ele um amor que às vezes é nesses gestos num abraço numa palavra que ele vai ler numa espiritualidade ela vai saber a senhorinha do filme do Divaldo como é que ela quebra o Espírito aqui ninguém ama ninguém todo mundo é falso só um minuto irmão e aí ele para para ouvir ela fala eu te amo ele não retrucou ela ela falou assim pode ser que eu não te ame como a sua mãe ela falou uma coisa assim mas eu te pegaria nos braços para te tratar como meu filho mas ele viu verdade naquelas palavras quebrou aquela revolta dele ele é aquilo abriu a tela mental dele tipo pô veio uma verdade de alguém e isso né que mostra em vários livros mostra isso né e para o Espírito ser ajudado o Espírito que está ali um suicida e tudo mais ele precisa aceitar a ajuda ele precisa abrir esse momento de lucidez e pedir ajuda né com sinceridade né sim você pega por exemplo o Chico o Chico era um cara que transmitia amor como que era as desobsessões do Chico ele falava assim eu não peço nem por mim que eu não sou digno o cara era amor puro ele falou assim mas eu peço pelo amor de Deus o cara é pelo amor de Deus é não sentido de clemência mas pelo amor que existe em Deus a própria energia dele já transmutava o Espírito nós às vezes eu acho até bonito o seu médium usar de uma certa clareza olha eu não sou digno para querer te convencer mas eu gostaria de verdade que você se ajudasse para o seu bem não por ninguém por você abre os olhos então quer dizer esse trabalho mediúnico que eu não encontro mais as pessoas não se preocupam em trabalhar desincorporadas e aí entra essa crítica se você chegar hoje para um médium e falar assim o que que você saberia fazer sem estar com o seu Espírito ao lado porque eu fui doutrinado numa umbanda onde o Espírito falava você vai aprender a trabalhar desincorporado entender uma energia fazer uma puxada cambonando fazendo uma oração entendendo o que está acontecendo mas por você foi assim também entendeu agora hoje em dia todo mundo quer só incorporar quer só fazer e o Espírito muitas vezes precisa da tua intelectualidade da tua verdade porque o Espírito em si ele mesmo conseguiria doutrinar qualquer Espírito mas se aquele Espírito está na Terra e ele está nessa camada ele precisa do intermediário que somos nós porque a gente está aqui trabalhando entendeu e aí entra toda essa bagagem que às vezes eu sinto que está se perdendo e quando a gente fala de um tema sobre esse é visto de uma forma preconceituosa ah não você está querendo misturar Espírito não, não a Umbanda já é sincrética em tudo ah mas na África era diferente meu irmão a África 5 mil anos atrás a forma de lidar com ancestralidade é diferente desse mundo cotidiano é muito diferente do que acontecia então quer dizer eu acho que a gente tem que entender também o seguinte a Umbanda ela é um conjunto de ações que vão fazer com que cada cada partezinha vai fazer parte de um todo sem perder identidade da religião né e eu acho que é por aí e acho que Espírito está em tudo quanto é lugar então porque a mediunidade né ela não é um não é um rótulo do Espiritismo né o médio de transporte o médio da psicografia o médio enfim diversas a gente tem até vídeos aqui no canal que explica um pouquinho de cada mediunidade e a gente recebe comentários né nossa que legal saber dessa mediunidade eu tenho isso e as vezes não me explicaram né porque a mediunidade ela está aí ela não é de uma religião específica né não é ah eu só posso ser uma médio de psicografia se eu for do Espiritismo não então quantos livros de Umbanda tem aí não foram psicografados um monte foram psicografados então quer dizer o médio psicografou como não caiu quantos cursos que existem hoje que são ditados pelos espíritos ali né que a pessoa escreve ali aqueles cursos que está totalmente ali sendo ditado por um espírito que está ajudando naquele estudo e tudo mais né os primeiros estudos foram assim o agora eu vou fugir o nome do Tato Tancredo né que não sabia né falam que ele escrevia os livros e tudo mais que ele ditava eram espíritos que passavam pra ele todo aquele aprendizado e assim claro né então como falar que isso daí não faz parte da religião de qualquer outro todo médio ele tem diversos tipos de mediunidade né lógico algumas mais outras que você pode desenvolver outros não né mas se você não tem procure pra desenvolver né se você tem um terreiro de Umbanda procure estudar essas mediunidades não é ser espírita não é nada disso mas estudar pra você dar base pros médicos que tão chegando hoje que são médicos totalmente curiosos né a gente dá o curso lá de quinta-feira que não são pessoas da nossa casa né são pessoas que frequentam outros lugares e as vezes a gente vê né a gente pega cada pergunta que você fala meu Deus do céu né como né que a pessoa né como a pessoa tá dentro de um centro e são as vezes perguntas bobas pra gente que tem uma vivência dentro da espiritualidade sim que um dirigente de uma outra casa não sabe responder por quê as vezes por preconceito ou por falta de conhecimento porque ele não procura ele fala assim não eu vou lá procurar saber vai num livro ou vai perguntar eu tive um trabalho que eu fiz recentemente lá pro centro espírita primeira pessoa que eu falei eu vou conversar foi com o Glauco que pra mim o Glauco é a Barça de tudo né da espiritualidade eu fui conversar com ele ele me passou várias coisas me passou até um texto até legal sobre amor tudo é amor aliás vou pegar ele lá pra gente falar no final do da nossa no nosso programa porque fala isso do amor né isso que a gente fala de transporte é o amor tudo ele vai acabar no amor que o espírito vai receber né então nessa mensagem que o Glauco me passou falava né tudo é amor então tudo que a gente faz é amor ele precisa ter amor pra gente receber então eu queria já que a gente já tá há bastante tempo falar o seguinte quais são as dicas que vocês como médios de transporte podem passar pras pessoas o cara descobriu que ele é médio nesse transporte ele é médio novo tá no terreiro qual que é a dica não vá de branco porque vai ser sujado toda hora caindo no chão bota aquela tem couro no joelho quando era moleque de escola eu botava você botava aliás não a joelheira de fono que a mãe botava pra não desgastar é difícil falar só que é engraçado por exemplo eu era um dos poucos médios né com mais meia dúzia que eu voltava imundo pra casa né e aí tipo tinha médio que voltava com a sola do sapato limpa quase eu vinha eu falava assim meu Deus parece que eu fui pra guerra né principalmente quando era a gira assim de puxada meu Deus do céu faz parte né faz parte e também é um pouco difícil falar sobre isso porque cada casa vai trazer o seu ensinamento e a sua doutrina ali de cada casa né mas quando a gente quando aparece na nossa casa médios de transporte primeiro que a gente dá o entendimento pra ele do que era o médio de transporte né dentro do nosso desenvolvimento mediúnico a gente conversa muito sobre isso com eles né porque as vezes eles tem percepções as vezes acorda à noite as vezes não sei o que né a gente dá essa base até mesmo tira esse medo porque existe um medo colocado quando você é médio de transporte ah você for no cemitério você pegou isso o cara trava você vai não sei o que gente não existe isso até o que for assim a gente não viveria então não daria pra viver até porque carga tá todo mundo se você tiver pegado de transporte no mundo de hoje né no mundo de hoje você vai pro metrô aqui que a gente mora em São Paulo vai nascer às seis horas da tarde você xinga todo mundo você já pegou um monte de energia ao contrário mas primeiro você tem que dar esse ensinamento e entender que você ser médio de transporte é uma das mediunidades mais bonitas que existe pra mim eu sou apaixonada por esse tipo de mediunidade porque você está aberto aberto e se doando doando a sua energia pra um espírito que precisa de amor e quantas vezes a gente não está dentro do incorporado num preto velho ou com um caboclo que passa alguma assistente perto da gente e a gente sente que uma pessoa precisa de amor e tudo mais e a gente vê que a entidade ela dá essa energia só que quando a gente recebe um espírito sofredor um obsessor somos nós nós estamos doando o nosso corpo a nossa energia pra que o espírito seja ajudado e assim pra nós o Rodrigo também é pra quando você tem o espírito que é aquilo que eu falei de exemplo desse espírito que estava dentro de um buraco e você vai vendo ele se levantando é como se fosse uma flor nascendo nascendo ali brotando quando você começa a sentir na sua naquela energia daquele espírito se abrindo pro amor se abrindo pra aquela energia pra mim é o maior ensinamento e maior maior força espiritual que você tem ali do seu papel de médio você está se anulando pra aquele espírito tem que ser o mais imparcial possível é difícil uma coisa que eu sempre falo uma dica não sei depende da casa que hoje em dia como eu disse tem casa que tem eu sou contra também essas casas que tem o teatro eu não gosto eu venho de uma casa que tinha o teatro que eu comecei a de verdade eu já rezava pra não ter esse tipo de trabalho porque você abre mil portais ninguém está controlado 100% se transformou numa coisa assim desagradável porque sempre quem vinha com grande desfecho era a mãe da casa aí eu resolvi tudo e não é assim porque às vezes nem tudo está na sua energia mas assim é que nem eu falo o médium não pode se sentir acima do bem e do mal agora que eu descobri que eu sou médium de transporte eu tenho superpoderes não você tem mais responsabilidade você tem que estudar mais e um detalhe importante quanto mais egocêntrico você ficar e quanto mais desequilibrado você ficar pelos seus problemas pessoais eu já tive casos por exemplo de trazer entidades totalmente desequilibradas e aí eu comecei a falar eu que estou desequilibrado não na verdade ou melhor eu estou eu estou começando a imaginar coisas não na verdade eu estava dando vazão para algo visceral que se eu tivesse equilíbrio não seria tão 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 visceral a apresentação porque a gente tem casos de espíritos que vem extremamente agressivos mas você está lá por isso que eu falo que o médium nunca é 100% inconsciente vamos imaginar se o médium é totalmente inconsciente e ele dá passagem para um espírito que vem de forma visceral ele sairia batendo todo mundo se tivesse uma faca ele mataria todo mundo e não é assim só que quando eu tive momentos de depressão que eu não estava bem e eu ainda estava trabalhando por orgulho eu tive manifestações onde eu não senti minha perna eu não senti um braço eu sentia que meu pescoço vazava sangue eu caí no chão eu não tinha força para levantar médium sentando me animar por quê? porque eu também estava em total desequilíbrio e aquela energia foi muito mais visceral então a primeira dica não se sinta acima do meio do mal eu sou médium de transporte sou especial não mas vocês vão me dar uma dica tipo tome banho de ervas tome mais cuidado não tem isso o primeiro é esse controlar o ego o segundo é seguir os preceitos da sua casa ao mínimo se você vai com uma gira mas o médium de transporte precisa se cuidar mais do que outros médiums sim mas principalmente no mental é porque se ele não se ele não tem consciência do que ele está fazendo e ele por exemplo não é dificil nada você tomar mil banhos de erva se a tua cabeça está fora você é uma pessoa que xinga que a gente tem um conhecido desse sei lá se está ouvindo vai entender que é ele mas que toma mil banhos de erva e no primeiro passo ali num restaurante xinga o cara a pessoa que está tendendo não adianta eu tinha casos de pessoas que começaram a cair nisso e tipo assim começaram a ficar arrogantes tipo assim estava começando a gira e aí tipo assim tem que ir quatro ou cinco lá para trás pela frente do público o médium começava a desdenhar dos outros ali eu trouxe mas não é não o que está ali sabe quando ele tipo eu sou antena eu sou a tv a cabo eu sei de todos que estão aqui e assim o alecrim dourado nem todo espírito se apresenta para você nem todo espírito vai se conectar porque você é um médium de transporte às vezes ele não está na tua energia vai pegar no outro irmão vai pegar às vezes naquele irmão que nem sabe que é médium de transporte vai começar a passar mal porque tem cara que começa a achar que o gran finale da limpeza essa pessoa vai sair porque eu vou deixá-la pura porra abaixa a bola eu já comecei a ver médium que achava que tinha vários espíritos que aí no chão não tinha nada começa a entrar numa pirada total da batatinha então a primeira dica é estude ainda mais tenha mais humildade ter humildade não é ser coitadinho mas assim não pense que você é o alecrim dourado da solução dos negócios agora banho dicas isso é necessário para a vida para qualquer médium que vira uma dica importante pelo menos que eu vejo ter sua telinha pesa ter suas orações em dia uma coisa importantíssima é claro bebida alcoólica não precisa nem falar mas assim principalmente alimentação e eu não estou nem falando de carne e frango comer muito coma pouco no dia da gira porque eu já tive quase congestão de tipo assim não comer carne mas tipo comer uma lasanha de berinjela comer pizza ingerir muita água minutos antes do trabalho também isso é um pouco complicado beba se alimente se hidrate mas assim evite excessos para você não chegar com o estômago muito pesado também porque o médio de transporte ele normalmente ele pode até ter um revertério ali dependendo da carga que ele pega então assim claro que comer carne já é algo um pouco mais pesado mas também não adianta comer um quilo de berinjela 200 quilos de arroz comer 20 frutas vai com calma chega com o corpo mais leve vai dar uma fome porque você doou tanta energia que você vai ter que repor então tomar leve cuidado né mas tome seus banhos de erva lógico dentro de um trabalho desse você vai estar dentro de um terreiro dentro de um local firme, vela de acordo com cada casa então com certeza o seu dirigente vai te ensinar vai ter lá é toda uma estrutura da doutrina da casa que você está a gente está falando de experiências que eu e o Rodrigo tivemos eu estou falando um pouco da doutrina que a gente tem no Divina Luz então quando a gente tem a gente tem um dia um trabalho só para isso então a gente pede uma atenção maior para os médios para os médios comerem coisas leves para os médios se prepararem para aquele trabalho até mesmo mentalmente para que você esteja com a mente boa até porque você está ouvindo histórias você está sentindo sentindo ali o sentimento daquele espírito então dependendo se você tiver uma baixa como o Rodrigo falou você está num momento difícil alguma coisa você pode se desequilibrar lá em qualquer momento então por isso gente pelo amor de Deus frequenta e presta atenção que vocês frequentam o local que você frequenta tem que ter uma base tem que saber o que está fazendo não adianta tem que ter um estudo tem que ter estudo não adianta você falar assim ah eu fui lá no lugar é o que eu falo as vezes a gente ouve tanto aqui no canal como nas aulas que a gente dá uns relatos que você fala meu Deus do céu uma hora vai dar uma merda grande com o espírito não se brinca a minha mãe de santo sempre falava isso não queira pegar um egun que está as vezes encranhado ela falava não queira pegar um egun encranhado que ele te joga na cama pior do que um quiumba eu já vi isso eu já vi casos de pessoas que ficaram tipo semana na cama por um egun perdido um egun as vezes que estava altamente debilitado sem energia ele encostou ele não saia pior porque rabo de encruza a gente até fala com todo respeito mas é retirado é levado agora também com respeito eu tenho um caso no próprio terreiro lá tinha um médium que ele chegou lá e ele camponeava mas ele coitado ele não era maldoso mas ele começou ele via os eixos trabalhando ele começou a ser meio que malaco e aí brother e aí compadre e aí ele chegava uma vez ele viu um eixo chegando perto e falando assim afunda e esquece o caminho para algo específico ali ele achou que era para todo mundo falar isso então ele chegava assim ele chegou uma vez no eixo e fez assim num quiumba fez assim afunda e esquece o caminho para os parça aqui não querem nem te ver aquele espírito encostou nele e esse moleque esse moleque menino devia ter uns 19, 20 anos ele começou a passar mal ele não foi ele não foi na terceira gira ele chegou quase que carregado no terreiro e fizeram uma roda sobre ele manifestaram aí o quiumba fez assim ele me mandou esquecer o caminho eu esqueci o caminho do lado dele eu fiquei aqui ele acha que ele sabe muito encostou nele entendeu então quer dizer tem que tomar você não tem peito de aço todo espírito deve ser respeitado eu não quero dizer que você tem que ter medo porque você tem que ser confiante porque quem está lá está te protegendo agora não vem esse pepinho de quem me protege e não dorme porque se eu quiser dar uma de gostoso o eixo que trabalhar comigo é o primeiro a falar ah é fica aí comunitão que você achou que você tinha peito de aço e não é assim é um trabalho que precisa de muito respeito muito respeito qualquer espírito merece respeito de muita preparação e você não sabe com quem você está me quer não dá pra brincar por mais que você está dentro de um local você precisa ter o preparo precisa ter todas as firmezas e tudo mais então preste muita atenção se você sabe que você é uma editor de transporte você está dentro de um terreiro conversa com o seu dirigente com o seu dirigente com quem é mais velho ali para que para que faça esse tipo de trabalho eu acho que todos os terreiros deveriam ter sim esse tipo de trabalho que é aquilo que a gente fala um trabalho fechado um trabalho com os médicos não precisa de plateia não precisa de nada disso até porque todo mundo que frequenta nosso terreiro no caso nosso terreiro que é de segunda todo mundo até nós mesmo deixamos ali muitos de espíritos ali na porta que são ajudados e são levados para a energia positiva então é isso mas queira apostar que aquele que está mais encrunhado em você é o que pega mais o teu ponto fraco porque às vezes a gente fala assim ué se a casa isso eu já ouvi de alguns se a casa leva se a firmeza leva por que que precisa puxar porque tem alguns que o aprendizado é para quem está obsediado não é para o espírito que está ali aquele espírito ele só está preso homem é porque por exemplo às vezes o espírito raivoso fica emanado em alguém que tem raiva constante o espírito às vezes do vício está encostado em quem mantém o vício o espírito às vezes da revolta está encostado em quem no dia a dia é revoltado com o mundo então a lição é muito mais para quem está recebendo ali a carga do que propriamente aquele espírito que ainda está perdido e se prendeu a tua energia porque se ele não tem nada a ver com a tua energia ele não vai fazer sentido de estar ali então o ensinamento é para todos nós temos cinco perguntas que eu não vai dar tempo de fazer sempre então não vai dar para fazer porque vocês demoram muito vocês dois você responde então eu não vou responder porque eu não sou médico de transporte mas é pai de santo pode responder não eu vou fazer as perguntas que vocês dois vão responder eu estou procurando desde o clavo hoje o pai Léo está Marília e a Gabriela só está direcionando a gente está para o Rodrigo médium de transporte tem alguma capacidade diferente de médium sem essa mediunidade? não nossa não tem 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 não tem não tem está parecendo o caso grande é quantos porcento o Corinthians vai ser 98 é 98 assim é 98 mas os 2% não ele tem uma capacidade diferente mas isso não quer dizer que ele é um super médium ele apenas tem uma capacidade diferente como uma característica diferente como que tem evidência como que tem a clarividência como que é o olfativo então não é melhor nem pior é apenas algo particular da mediunidade virtual isso mãe Priscila o médium de transporte pode correr mais risco de carga no dia a dia? pode até porque ele está aberto a isso é o que a gente falou por isso que o médium de transporte ele tem que ter muito mais zelo pelo seu pensamento pela sua energia que está no dia então ele pode porque ele já é um médium de transporte então os espíritos já sabem que ali é uma energia que ele pode se aproveitar ou até pedir ajuda o esponjinha é o esponjinha então se você gente eu sou uma médium de transporte trabalhei anos como voluntária dentro de hospital e eu nunca trouxe nada a contar porque eu coloquei na minha mente ali que eu estava em um trabalho voluntário que qualquer energia ao contrário não fazia pertencer a mim se entrar pensando que vai passar mal agora tem muito esponjinha que vem para dentro de terreiro pessoas que não conhecem nada da mediunidade por quê? porque tem uma mediunidade ainda em desequilíbrio isso não quer dizer que tem que trabalhar e aí precisa melhorar no desenvolvimento mediúnico tem que equalizar pergunta 3 mas já foi respondida médio de puxada é o mesmo que médio de transporte? sim qual é a diferença de médios que mudavam objetos de lugar? mesma coisa que a gente já falou Rodrigo qualquer espírito negativo pode ser transportado? e se ele não quiser? tipo um trabalho mandado? sim, então nesses casos é que entrava porque como eu disse tem a puxada que a gente fala que é da direita não é que é da direita por entidades de direita que é mais de sofredores não quer dizer que preto velho caboclo pega também caboclo, preto velho eu nunca vi uma criança levando espírito obsessor mas se precisar a criança é um espírito extremamente evoluído mas os sofredores são encaminhados agora existem espíritos que realmente estão no estado trevoso e pesado mas aí a esquerda retira então eles são retirados contra a vontade deles sim mas são retirados compulsoriamente aí sim é o famoso não é o famoso afundo esquece o caminho mas não vai por bem vai pelo mal porque aqui existe uma lei ninguém pode fazer algo deliberadamente mal e se apareceu naquele momento ali é porque ele já está preso então ele vai ser levado por bem ou por mal Oi Priscila qual a relação do médio de transporte com ectoplasma? a gente falou ectoplasma é o pensamento né o Rodrigo tem uma aula sobre o ectoplasma pensou mal já o ectoplasma é o principal que manda o pensamento se o médio não tiver um equilíbrio bom o ectoplasma vai ficar contaminado se você colocar no google ectoplasma você vai ver um monte de foto do Chico Xavier eu vou fazer um programa especial ectoplasma só para falar disso ou glauco faz o glauco ainda tem que falar aliás é um tema ótimo agora é muito importante isso a gente vê em todas as giras 15 segundos que eu vou falar mas por exemplo toda entidade principalmente quando o médio se incorpora aquele que já atendeu está lá no cantinho começa aquela conversinha paralela você vê uma entidade firma a cabeça por quê? porque quanto mais você fala mais você está contaminando o ambiente principalmente se é uma gíria de desobsessão aí o que acontece aquele médio vai sair todo torto porque o ectoplasma daquele que ele mesmo estava emanando para ajudar é contaminado pelo pensamento da conta que tem que pagar da fofoca da impaciência então se o pensamento ele atinge o ectoplasma o silêncio é uma prece mas também é uma ordem dentro do trabalho por isso que a gente fala que todo trabalho precisa ter o cuidado da concentração do pensamento quando você entra a gente fala isso muito com assistência então você quer dar assistência desliga do celular desliga dos problemas de fora você entrou a partir do momento que você entrou num local seja na igreja num terreiro num centro você está ali para receber aquela energia então você não tem que estar ligada a conversas a problemas do dia a dia você está ali para cuidar da sua energia do seu espírito da sua mente então se desconecte disso porque às vezes às vezes você está lá preparado para agir aí você pega o seu celular que hoje em dia a gente trabalha 24 horas por dia aí vê o seu chefe preciso fazer você precisa agora entregar até meia noite você vai lá já era desliga o celular e se tiver que fazer problema você está no seu horário de trabalho ou às vezes te xingando ou colocando um problema maior dentro do às vezes até o próprio médium dentro da gira ai eu ainda não incorporei eu não dei ponto quem são meus guias ai eu não aguento acabou já acabou o teu trabalho e aí o médium sai com dor sai mal ele fala ai peguei carga você não pegou carga você se sintonizou com a energia negativa por isso que é importante antes de uma coisa os terreiros tem que ter momento de concentração lá no nosso terreiro a gente tem a sala de cura os locais que os médiums vão lá se eles estão muito agitados tem as águas solarizadas no nosso terreiro a gente trabalha muito com isso a cromoterapia então o médium está ali às vezes até eu tenho as águas com floral próprias para antes da gira e tudo mais que a gente trabalha com isso então assim ah eu estou desequilibrado eu mesmo na semana teve umas duas semanas aí a gente estava agitado eu e o Bernardo que dá aula de desenvolvimento a gente se fechou dentro da salinha eu e ele a gente colocou umas músicas de meditação colocou uma cromoterapia e a gente se desconectou totalmente para dar aula depois do pessoal porque a gente sentiu que precisava daquilo daquela calmaria no nosso pensamento para a gente conseguir dar aula e tudo mais e eu acho assim um desserviço à mediunidade se você se pré-dispor por exemplo que nem eu sempre falo que o pai lá para mim e Priscila hoje eu não estou trabalhando porque eu não me sinto na minha missão de trabalhar mas se eu estou dentro do terreiro e eu vou ficar ah essa gira não acaba fica embora começa a olhar o relógio olha que aquele médium como enrola para que você está lá dentro então não vá ninguém pelo menos eu acredito que quem está ouvindo o programa não tenha sido obrigado a entrar porque isso já foi tema nosso não existe obrigação para entrar mas se você está lá dentro viva a gira até o final com alegria se você não tem alegria de estar onde você está fique em casa assiste um filme e eu não estou nem falando para não atrapalhar a gira porque quem vai atrapalhar é você mesmo quem vai sair ruim é você já me veio um outro tema então anote aí próximo tema no próximo tema a gente pode falar a importância do pensamento de um cambone é isso aí durante a gira no médio e do cambone mas principalmente do cambone que está lá desincorporado e está ali às vezes fazendo uma sustentação de um caso grave que às vezes o cambone não está nem ouvindo o que está acontecendo mas às vezes é um caso gravíssimo que está ali na frente e mal sabe que ele é fundamental e ele está mandando lá o seu ectoplasma não acaba essa gira como demora esse passo a importância do pensamento dentro de uma gira se você pegar o lar do Frei Luiz que é o doutor sempre esqueço o nome dele do frutuoso esqueci o primeiro nome dele a câmara de ectoplasmia bonito o nome né que é lá do lar do Frei Luiz ela era ela era composta pelos médiuns mais antigos mais preparados e de extremo silêncio mental e físico a câmara ela era toda escura né os espíritos eles até se materializavam ali de forma luminescente ele fala é muito legal eu sempre esqueço o segundo nome dele mas é frutuoso o pai dele né era um dos médiuns antigos o lar do Frei Luiz ele falava que aquela câmara era proibido pensar negativo nem que o cara ficasse ali só fazendo uma ave maria constante e o espírito que vinha falava assim pensamento está sendo difuso firmem o pensamento de médium Paulo César Frutuoso então quer dizer olha a responsabilidade de você médium burro ou burra com todo respeito e está se contaminando porque você não está prejudicando o trabalho o trabalho ele continua intacto mas você se prejudica você não está recebendo nada pressa pelos ciúmes do irmão pela impaciência pela incorporação do outro porque tem muita gente na assistência volta a falar se você não está feliz não vá a espiritualidade não vai acho que ela vai até te agradecer porque pelo menos você está sendo sincero então vá com o amor faça o trabalho com o amor do começo ao fim não é para você ser alguém místico e pleno mas vá com o amor se você não faz com o amor não vá poupe a você mesmo a mesma coisa eu mandei o texto o Rodrigo vai fazer e a oração é a oração essa vai ser a oração e aí você vai terminar com uma mensagem pode ser fechado então vamos lá Rodrigo contigo meu irmão vamos lá o texto se chama tudo é amor observa amigo e como do amor tudo provém e no amor tudo se resume a vida é o amor existencial razão é o amor que pondera o estudo é o amor que analisa ciência é o amor que investiga a filosofia é o amor que pensa a religião é o amor que busca a Deus a verdade é o amor que se eterniza ideal é o amor que se eleva fé é o amor que se transcende a esperança é o amor que sonha a caridade é o amor que auxilia a fraternidade é o amor que se expande o sacrifício é o amor que se esforça a renúncia é o amor que se depura simpatia é o amor que sorri o altruísmo é o amor que se engrandece o trabalho é o amor que constrói a indiferença é o amor que se esconde o desespero é o amor que se desgoverna a paixão é o amor que se desequilibra os ciúmes é o amor que se desvairia o egoísmo é o amor que se animaliza o orgulho é o amor que se enlouquece o sensualismo é o amor que se envenena a vaidade é o amor que se embriaga finalmente o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente tudo é amor não deixes de amar nobremente respeita no entanto a pergunta que te faz a cada instante a lei divina como André Luiz apostilas da vida um ensinamento para todos então ame ame e não julgue isso que é o mais importante que assim seja você que está nos ouvindo está com a sua vela que você já tem o costume ou depois acende sua vela e entregue todo o seu amor toda a sua energia de amor de paz de luz de fé para que você receba a energia da espiritualidade que tudo quando a gente entrega com amor que a gente pede com amor agradece com amor a gente sabe que a gente vai recebendo em dobro então que o amor esteja sempre presente na sua vida que a espiritualidade esteja sempre presente na sua vida uma espiritualidade com amor com respeito com acolhimento que é isso que os espíritos que estão dentro da Umbanda nos ensinam a todo momento que assim seja e assim se faça tudo é do pai vamos terminar com a música do Fábio de Mello aliás as pessoas às vezes falam tanto disso eu sou um bandista não ouço mais nada eu tenho uma playlist que eu tenho tanta música até música evangélica o Padre Fábio de Mello eu ouço pra caramba porque eu acho que todas as músicas que nos levam ao amor de Deus ao amor em tudo que você pensa que você plasma vai abrir energias positivas então pare de colocar rótulos e falar não posso fazer isso não gente tá muito ódio né as pessoas estão muito a religião nós precisamos da religião porque nós precisamos de algo ali pra nos levar mas a gente sabe que tudo leva pro mesmo caminho que é o amor as pessoas estão muito arredias né a gente tem visto uma geração aí de umbandista um pouco arredio gente a Umbanda sempre foi sincrética sempre vai ter Jesus Cristo no Congá aceite ou não sempre vai ter santo aceite ou não só que também tem um detalhe esses que hoje em dia criticam o sincretismo Jesus no Congá são aqueles caras que fizeram coisas que nenhum médium jovenzinho hoje vai fazer galera que trabalhava até duas três da manhã ali se matando de ajudar de fazer o bem a caridade e vou além tem muita gente que hoje brada aí nas quatro redes sociais que se na verdade não tivesse o retorno financeiro não tava nem na Umbanda pronto falei porque essa é uma grande realidade inclusive tem muita gente aí que não estaria na Umbanda se não fosse o retorno financeiro que tem então assim é no chão quanto mais aliás uma dica se aparece alguém já julgando falando que sabe tudo sai correndo entendeu é menino ou menina mimado da religião cada um faz o seu e tá ótimo o importante é tá recebendo o preto velho lá dentro tá recebendo o caboclo tem a gíria gratuita tá fazendo amor tá doando tá valendo é isso que pra mim é Umbanda é isso e é nesse clima de indiretas que a gente termina o nosso estação Umbanda dessa semana e voltamos semana que vem com mais um assunto já com estúdio novo com certeza já no estúdio novo e o nosso programa será todas as quintas-feiras então todas as quintas-feiras às oito horas da noite você acompanha com a gente o Estação Umbanda e se você quiser saber mais sobre ser médio de transporte sobre tudo isso que a gente falou aqui procure um terreiro um abraço saravá e até mais meus irmãos e aí o Estação Umbanda